Texano, o calvói do forró Oh menininha do bumbum empiladinho Oh menininha do bumbum empiladinho Cê gosta mesmo é de galopar com força Cê pega a madera no cavalo do papai Oh menininha do bumbum empiladinho Oh menininha do bumbum empiladinho Cê gosta mesmo é de galopar com força Cê pega a madera no cavalo do papai E monta, monta no cavalo do papai Vai montando no cavalo do papai E monta, monta no cavalo do papai Monta, monta no cavalo do papai Vem galopando, vem galopando Vem galopando no cavalo do papai Vem galopando, vem galopando Vem galopando no cavalo do papai Vem galopando, vem galopando, vem galopando no cavalo do papai Vem galopando, vem galopando, vem galopando no cavalo do papai Epa! Vem galopando! Cuidado pra não cair! Texas, o cowboy do forró Ô menininha do bumbum empiladinho Ô menininha do bumbum empiladinho Cê gosta mesmo é de galopar com força Cê pega a madera no cavalo do papai Ô menininha do bumbum empiladinho Ô menininha do bumbum empiladinho Cê gosta mesmo é de galopar com força Cê pega a madera no cavalo do papai E monta, monta no cavalo do papai Vem galopando, vem galopando Vem galopando no cavalo do papai Vem galopando, vem galopando Vem galopando no cavalo do papai Galopa, 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 galopa Vem galopando no bolinho do papai Vem galopando, vem galopando Vem galopando o cavalinho do papai Texano, o calvóio do forró